E aí é e e e não vai ficar legal e é claro e é e e e e o cachorro corre no paré tão preto e 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 oi 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 gato oi oi tudo bom e 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 Betovi, dá um sorrisinho Dá um sorrisinho pra ela, Betovi Mostra os dentinhos aí, Betovi, pra me te ver Mas se não, eu tô gostando Não tá me agadando esse banho Deixa eu ver o que ele tem na orelha Vamos ver os ouvidos Quanto tempo tem, Jair? Sei lá Três, três e quarenta e cinco Olha que cachorro cheiroso que vai ficar isso, ó Um luxo Vai ficar um luxo, cachorro? Quinta-feira, dia da paixinha Ah, não tô acreditando, Ida Eu tô indo... Vem Vera pra cá Ô Vera, ô Vera Eu fui empregada Vai ficar bonito pra caramba Vera, eu tô sendo empregada Não se mete, não vai me mandar embora? Caramba, eu tô fazendo esse papelão aí Claro Papelão não, Vera Ué, quem não gosta do cachorro ia vai loquear Agora, quem gosta do cachorro vai amar ver eu fazer isso Eu acredito que você foi pra praia e come leite fora dele Eu quero ver o que você vai fazer Quem vai ficar com ele? Ele vai? Vai pra onde? A praia? Vou levar o cachorro sozinho aqui morrendo fora Você dá uma confusão na praia Que confusão que é? Vera, você tá vendo um toco preto Vera, olha só Meu cachorro bem tratado, bem cuidado, vacinado Tomado um banho, ó Shampoo de tudo quanto é qualidade ele tem Olha lá, outro lá Sabonete de sebo Vai lá, balança Balança, balança com a lidinha Balança Ei, moleque Tá bom, é graça